A superlotação de presídios que levou a justiça a proibir o envio de novos presos para penitenciárias da Grande BH complica o registro de ocorrências policiais. Nas centrais de flagrantes, também com celas lotadas, vítimas de crimes têm que ficar por horas no mesmo ambiente que os suspeitos até conseguirem registrar as ocorrências. E policiais militares perdem tempo precioso nessa espera quando deveriam estar nas ruas garantindo a segurança da população. Na central de flagrantes da rua Conselheiro Rocha, no bairro Floresta, pelo menos 30 ocorrências aguardavam pelo registro na delegacia. Alguns militares, vítimas e criminosos estavam ali desde a madrugada de terça-feira. A cela que recebe os presos provisoriamente estava lotada. É que por causa da ordem da justiça proibindo a transferência de novos presos para o Serespo e Gameleira por causa da superlotação, a Polícia Civil não tinha como finalizar as ocorrências. Em contagem, a cena se repetiu. Com a cela lotada, alguns presos aguardavam sentados, próximos às vítimas. Nossa equipe flagrou várias viaturas paradas. Alguns policiais relataram que estavam ali desde as três da manhã de terça-feira. E a Anny foi assaltada às sete da manhã de ontem, quando seguia para o trabalho. Doze horas depois, a auxiliar administrativa ainda não tinha sido ouvida na delegacia. Ainda não tem nem previsão de atender. Falou que ainda tinha mais os dois casos, o de três horas da manhã e um outro caso na frente do meu. E até agora a escrivão não chegou, então não sei que hora vai ser liberado. Durante a noite, a Polícia Civil fez um apelo à Secretaria de Defesa Social, informando que existiam 60 presos provisórios à espera de vagas em delegacias de Belo Horizonte e região metropolitana. A Secretaria de Administração Prisional respondeu liberando apenas 35 vagas em dois presídios, um em Ribeirão das Neves e outro em São Joaquim de Bicas. No documento divulgado, a Polícia Civil classifica a situação nas delegacias como caótica e pede ajuda ao Estado para solucionar o problema o mais rápido possível.